Vamos começando já com a informação e infelizmente informação triste, uma motociclista de 43 anos morreu hoje de manhã na GO 070, perto do posto da polícia rodoviária, no sentido Goiânia, Goianira. A DICTE esteve no local, a delegacia que investiga crime de trânsito, vai investigar o que causou esse acidente. Ainda hoje aqui no Balanço Geral a gente traz para você todos os detalhes. Infelizmente, mais uma morte no trânsito aqui da capital. E estão presos os suspeitos de liderar quadrilha que usava drones para levar drogas para o presídio. Os caras usando a tecnologia, usando drones para mandar drogas lá para dentro, viu? Só que aí, não deu muito certo não, Jaqueline Mendonça está chegando ao vivo e conta tudo para a gente. Bom dia, Jaque. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de casa. Exatamente isso. É a segunda parte da Operação Vante aqui da Draco, que é a delegacia especializada contra o crime organizado da Polícia Civil. Desta vez, dois gerentes dessa gangue, dessa organização, dessa desorganização, duas pessoas foram presas desta vez. Mas em novembro, na primeira parte dessa operação, foram cumpridos 25 mandados de prisão temporária. Agora, mais dois presos. Detalhe, quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. E ao nosso lado está a delegada Débora Mello, que é responsável por essa ocorrência. Bom dia para você. A gente sabe dessa história longa, antiga, de que entregam coisas no presídio, mas agora usando drone. Como é que foi feito esse trabalho? Boa tarde, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. A Draco está fazendo um trabalho de monitoramento do sistema prisional, uma investigação que já começou há mais de um ano. Nós cumprimos a primeira fase, final de novembro, início de dezembro, prendendo aproximadamente 20 pessoas. E agora, depois de aprofundamento das investigações, com análise de tudo que foi apreendido na fase anterior, nós identificamos dois gerentes desse grupo responsável por lançar objetos ilícitos no sistema prisional de Aparecida de Goiânia. Os objetos são, sobretudo, entorpecentes, mas principalmente aparelhos celulares, que são ferramentas cuja coibição é muito importante no que se refere ao crime organizado, uma vez que os detentos, quando dispõem de aparelhos celulares, ordenam a prática de outros crimes do lado de fora. Então, hoje foi uma vitória para a sociedade e a prisão dessas duas pessoas, que estão à disposição do Poder Judiciário, dois gerentes, que não fazem atividades listas, eles realmente só coordenam, orquestram outras pessoas para pilotar drones, para levar essas substâncias ilícitas para o presídio de Aparecida de Goiânia. E a Draco continua nessa fiscalização do sistema prisional junto com a Polícia Penal. O que a Polícia Penal não consegue coibir a entrada dos drones, a Draco, aqui fora, localiza e prende os responsáveis por esse ingresso indevido. Olha, uma entrega lá não é nada barato, ela varia entre 5 e 50 mil reais. E como é que funciona essa organização? Quem é quem na história? Nós sabemos que só o valor de cada drone que é utilizado para essas entregas, para esse delivery, pode chegar aí até 50 mil reais. Fora os objetos que são acoplados. Nós já verificamos situações em que há 10 celulares em cada drone, um celular aí em cada mil reais, você faz a conta, né? Existem várias funções nesse grupo. Tem os pilotos dos drones, tem os instrutores dos pilotos, tem os auxiliares responsáveis por pegar o drone em um local, o controle do drone em outro local, comprar o celular, comprar o chip do celular. Então, existe aí toda uma teia de gente fazendo dinheiro com esse ingresso indevido. Ou seja, municiando o crime organizado que está dentro do sistema prisional para que continue, por exemplo, aplicando essa quantidade de golpes de estelionato que nós vemos aí todos os dias. Esses dois presos de hoje, tem ligação com os presos de novembro? Tem ligação direta. Foi a partir da prisão das 18 pessoas em novembro e a investigação, a análise de todo o material apreendido, que nós podemos chegar nesses dois gerentes que foram presos hoje, detalhe, pessoas que não possuíam antecedentes criminais, que se passavam na sociedade como cidadãos de bem, digamos assim, mas que, na verdade, estão aí coordenando o crime organizado na região metropolitana de Goiânia. Se a sua ocorrência deu ideia para alguém começar a usar o drone para o crime, já fica avisado que é tão criminoso quanto quem compra e quem vende a droga, né? Sim. Quem aceita, por exemplo, motoristas de Uber fazer corridas suspeitas com drone, quem aceita guardar peças de drone em suas casas, quem aceita montar o drone de uma maneira que ele consiga alçar voo, levando um carregamento que é superior ao que o objeto comporta, o que a polícia penal não consegue interceptar nas imediações do presídio, a polícia civil investiga, localiza e prende. Obrigada, doutora. Pois é, viu, Marcela? A pessoa pode até tentar ganhar um dinheirinho aí, um dinheirinho sujo, na surdina, mas mais cedo ou mais tarde, a polícia bate na porta, viu? Hoje, a polícia bateu na porta de quatro lugares e duas pessoas foram presas. Ô, Jacques, só uma pergunta aí para a delegada, com relação às pessoas lá de dentro do presídio que receberiam esses materiais, drogas, celulares, a polícia já identificou esses presos? A polícia já identificou quem são os presos lá dentro do presídio que encomendava essas coisas aí? Sim, três presos, três lideranças dentro da CPP foram identificadas, esses dois gerentes que foram presos hoje, né, que não possuíam antecedentes criminais, e ao todo, mais de 30 pessoas identificadas nesse grupo. Pois é, viu, Marcela? A polícia está batendo na porta do povo. É isso aí. Obrigado, Jaqueline. Obrigado também, delegada, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. O meu medo, sabe o que é? Depois que tiver, é mais fácil, porque já tem drone tripulável aí em teste, né? Quando a coisa começar a ficar mais comum, os caras pousarem um drone lá dentro do presídio para resgatar presos, ao invés de levar celular, droga lá para dentro, resgatar os presos.